Cara, eu não quero barba não, só quero fechar o bigode mesmo, só falta um tracinho. Durar o testão é melhor, cresce bem mais rápido, amigo. Não, e o pau não sobe, por que adianta? Mas aí que pau, cara. Já não sobe mesmo, porra. Que pau. Calma aí, segura, 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 segura. Ah, já foi mal. Eu não vou tomar minoxidil de comprimido não, Valéria. Vai ser... Ô, Valéria. Salve, Valéria. Boa noite. Mas eu cortei agora, Valéria. Porque ela meteu assim, cuidado, pode causar impotência. Mas aí que impotência aí, porra. Ele já tem. Fica tranquila, Fica tranquila, Valéria. Valéria, tá tranquilo, Valéria. Tá movendo? Isso aí o menino já... Valéria, dos efeitos colaterais, isso é o que menos nos preocupa, Valéria. Falou pior dos efeitos colaterais, porra. Brincadeira, Valéria. Pra causar impotência, tem que haver primeiro a potência. Exatamente. Que caralho, velho. Que pontaço.